Torcedor Botafoguense, muito bom dia! Voltei aqui nos Bastidores da Arquibancada com as notícias do Botafogo. É com imenso prazer que estou aqui com você, seguidor dos Bastidores da Arquibancada. Você que não é inscrito em nosso canal, na tela. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações, vá lá em todas. Clique lá e receba pelo YouTube o conteúdo raiz do Botafogo de futebol e regatas no YouTube. Aquele papo de torcedor, para torcedor, sem mimimi, sem historinha. Vamos direto ao ponto. É o seguinte, vamos lá! Pabllo! Ma... Oi! Ma... Ma... Vem cá! Vem cá! Qual é a música? Maestro Zezinho, uma nota. Brincadeiras à parte. O Pabllo, que foi anunciado ontem pelo Vene Casagrande, que deu aí a informação que ele estava chegando, o Botafogo, sem custos e sem valor de passe fixado no final do contrário. Na verdade, não é bem assim. Vamos lá! O Botafogo vai pagar 60% dos salários e 40% vem do nosso maior rival. O que que acontece, gente? Ontem eu falei assim, né? Quando a esmola demais, o santo desconfia. Né? Então, só que eu errei, eu falei. Enquanto a esmola demais, o cego desconfia. Cego? Cego é quem acreditou nessa historinha do Boitatá. Meu irmão, relógio não trabalha de graça e o Flamengo não ia liberar o atleta, né? No amor, sem dinheiro, na jogada. Não existe isso. O Flamengo, na verdade, vai é diminuir a folha salarial, deixar o atleta no Botafogo, com a possibilidade dele despontar no Botafogo e depois, no final, pode até reaproveitar o atleta ou vender. Sendo que o Botafogo não tem opção de compra. Eu acho isso errado. Na minha opinião, né? Você coloca o atleta na vitrine, dá visibilidade pra ele, ele tá sem espaço no Flamengo, então eu acho que o Botafogo deveria, sim, bater pé firme, não. Se o atleta for bem, eu quero adquirir os direitos federativos no final do contrato. Gente, é o seguinte, já são mais de um mês sem o lateral direito, depois do bafafá, que não deu nada. Gente, rolou aí um papo sobre Jorge Sanches, é o que tava correndo aí. Que, na verdade, ele já tinha um acerto pra se transferir do Ajax pro Cruz Azul. E já havia também um acordo para colocar fim ao empréstimo junto ao Porto. O que que acontece? Porém, o fracasso aí houve nas tratativas e o atleta vai permanecer em Portugal. Olha só, segundo a imprensa portuguesa, o Jorge Sanches seria contratado pelo Cruz Azul por 4,3 milhões. 23 milhões, valor semelhante aí do Mateuzinho. Só que a gente procurou ver na imprensa portuguesa como é que tem sido a passagem dele na Europa. Perfeito? Então, o que que acontece? O Porto tava feliz da vida, porque, na verdade, ele passou pelo Ajax. Ele não teve um bom rendimento no Ajax. Nas vezes que foi utilizado no futebol clube do Porto, também não rendeu esperado. Ele tem 26 anos, na verdade, ele está num momento da carreira que ele poderia realmente despontar no futebol europeu. Não aconteceu. Ele só fez quatro jogos como titular na Liga Portuguesa. Então, não adianta trazer um cara que, se não roda em Portugal, se não rodou em território holandês, eu acho que não é uma boa para o Botafogo. Então, a gente procura saber como tá o rendimento do atleta, se ele tá bem, se ele tem feito bons números. Se o scout dele é positivo, pelo contrário, o scout dele é negativo. Então, eu acho que o Botafogo tem que buscar outras possibilidades. Vou deixar aqui também uma sugestão da torcida do Botafogo, dos amigos dos bastidores, Patrick. Patrick Machado, revelado no Grêmio, tem despontado no Aldax. Um jogador que o Botafogo pode ficar de ouro e bem interessante. Pra mim, ele é oriundo do futsal, porque ele toca rápido. É um jogador interessante, versátil, que chama a responsabilidade. Tem sido muito elogiado no Campeonato Carioca. E é uma sugestão para a SAF do Botafogo, Patrick Machado, que foi formado no Grêmio e está no Aldax do Rio de Janeiro. Olhe nele aí no Campeonato Carioca, que tem feito boas partidas pelo Aldax do Rio de Janeiro. Deixe aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo!